Ei, me segurou a informática, pronta entrega em computadores pra você e você vem aqui conversar com os consultores e realmente achar a configuração que você realmente necessita, não é isso? Exatamente, Paulo. É importante você ser orientado pelo vendedor porque tem N configurações do computador. Você vai ser orientado a levar exatamente o que você precisa, nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Você garantia de satisfação completa em adquirir esse computador com preço comprovadamente baixo, Paulo. Pode vir aqui, traz os seus orçamentos que nós comprovamos que o nosso preço é baixo e você vai levar daqui, da MCGrow, com qualidade garantida. E pronta entrega. Exatamente. E se você quer periférico, por exemplo, impressora, você tem pronta entrega também, mano. Exatamente. A Lexmark tem impressora de melhor custo-benefício do mercado. A definição dela é superior, a velocidade superior por um preço inferior. As E32 que você está vendo aí, por R$ 299,00 à vista, você já leva ela e qualquer probleminha, se ela tiver algum probleminha, a Lexmark trata na sua casa. Com garantia em casa, a Lexmark. Agora aqui tem um pacote completinho. Stellar, um 566 MHz com impressora, mesa, cadeira, estabilizador, dois joguinhos, tudo completinho por R$ 1.499,00 à vista. Ou? 24 parcelas e R$ 100,00 por mês. O que é mais? Aí você tem lá? 214, um equipamento de performance, com placa gráfica, com DVD, tudo que tem direito aí, um equipamento para ninguém ficar insatisfeito com ele. Ah. R$ 2.199,00 à vista. Ou então? 24 parcelas e R$ 147,00 mensais. Aqui na Vila Prudente? Professor Luiz Inácio Linha, Amelo 1526, telefone 63 470 299. Na... Tatuapé? Tatuapé? 6190 9500. Em Santana? 6979 8877. MC Grô, tem sempre um apertinho de você. Vem buscar. Vem.